Música Velhote, velhote, chega aí velhote Vai fazer, vai falar Bibi de chureza Bibi de chureza Tu pega uma carne o que? Contra filé? É contra filé, Bibi de chureza é contra filé Aí tu põe sal Pega um prato, põe a carne E deixa aqui Põe no prato, aí eu não viro aqui, deu 5 minutos Não deu muito, eu apressei o velho, pôs embora Aí ele vai pôr a carne, assim, ó Que nem um cara estranho, né? Estão vendo? Quanto tempo? Deixa a gordura pra baixo Deixa mais, deixa uns Mais 5 minutos de volta Beleza, aí ficou 5 minutos, velho Aí ele cai a carne Que nem um bobão, não mais Quanto tempo, velho? Quanto tempo? 6, 6 minutos Daí depois vira, tá pronto 6 minutos assim, grelhando Bibi de chureza Bibi de chureza É, tá ligado aqui não é o bom ser, né? É, um cara Ah, tá bom! 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 Amém.